Bom dia, bom dia, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delandos, mais uma história do nosso quadro Mundo Gringo. Bora lá para a história de hoje, não esqueça de deixar aquele joinha, seu comentário. Vamos lá, passa o canal para uma amiga, um amigo que você acha que vai gostar, né, que isso faz toda a diferença para a gente manter esse canal ativo aqui, com história de segunda a sexta, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Bom dia, Dani, tudo bem? Queria te parabenizar pelo seu canal, sou fã, não perco nenhum vídeo. Bom, já fui uma das suas alícias, depois que você leu minha história no canal, muita coisa mudou na minha vida. E sim, me livrei de um casamento abusivo. Meu Deus, que maravilha! Gente, eu fico tão feliz. Não é que eu fico feliz de vocês se separarem, nada disso, eu fico feliz de vocês se livrarem de um casamento abusivo, né? Porque se o casamento fosse bom, você estaria com um homem, com certeza. Então, eu fico muito feliz mesmo, tá? Hoje eu vim contar um pouquinho sobre a minha ligação com meu pai, que hoje é falecido. Resolvi contar essa história porque eu acabei de assistir um vídeo seu sobre premonição. Vamos lá, eu sempre tive uma ligação muito forte com meu pai. Eu sou filha única, tenho mais dois irmãos. Então, eu sempre fui a princesinha do papai. Eu sempre fui muito grudada com meu pai. Me casei com 18 anos e, mesmo assim, fui muito companheira dele. Quando fazia sete meses que eu estava casada, meu pai descobriu uma úlcera avançada no estômago. E tudo aconteceu muito rápido. Começou a saga de ir a médicos, todos os dias com fortes dores no estômago e nenhum médico descobriu o que meu pai tinha. Até que o médico pediu para fazer uma endoscopia e descobriu essa úlcera. Já estava muito avançada. Então, o médico chamou a família e nos comunicou que o estado dele era grave. Ele, por ter problemas no coração, não aguentaria uma cirurgia. Então, essa úlcera seria tratada com medicamentos. Esqueci de falar que, naquela época da descoberta da úlcera, eu tinha acabado de ter minha filha. Eu estava de dieta. Dieta, acho que é de resguardo, né? Mas, nunca deixei de visitar meu pai no hospital. Quando eu tive minha filha, meu pai já estava sentindo dores no estômago. Mas, mesmo assim, ele estava ali, muito ligado a mim e minha filhota. Acredito que, se meu pai estivesse vivo, minha filha seria o xodó dele. Ele passou dez dias internado. E, um dia antes dele falecer, eu e minha mãe fomos visitá-lo no hospital. Como fazíamos todos os dias. Nesse dia, ele passou mal com nós duas no quarto. Chamamos as enfermeiras e elas pediram para a gente sair do quarto. Dânia, eu não esqueço até hoje o olhar dele se despedindo de nós. Eu e minha mãe saímos chorando. Um pouco antes, ele nos disse que, no outro dia, ele ia sair do hospital, vivo ou morto. No elevador, minha mãe chorava e disse, Alice, infelizmente, seu pai não sai vivo desse hospital. E eu entrei em desespero. Ficamos lá até o médico nos informar que ele estava bem. Na madrugada desse dia, meu pai passou mal novamente. E precisou de uma cirurgia. E o médico nos informou que ele tinha feito de tudo que era possível da parte dele. E que agora era só com Deus. E, como já esperado, meu pai faleceu no dia 16 de fevereiro de 2007. Foi o dia mais triste da minha vida. Eu não me conformava que o único amigo, meu companheiro, meu alicerce, tinha partido. Eu entrei em depressão. Eu engordei 40 quilos em um ano. Eu chorava todos os dias. Eu perguntava a Deus por que ele tinha feito isso comigo. Até que uma noite eu sonhei com meu pai. Eu lembro que ele estava em casa. E começaram a gritar na rua que meu pai tinha saído do hospital. Corri para fora para ver se ele estava lá. E vi ele passando de ambulância. Lembro que no sonho eu corri para a casa dele. Cheguei lá. Ele estava deitado na cama e eu comecei a chorar. E ele sentou na cama e disse Filha, por isso que eu não sobrevivi. Pois eu ficaria assim, ó. Vegetando. E eu não queria isso para mim. Depois disso, eu consegui me conformar com a morte dele. Hoje eu ainda choro pela falta dele. Mas me conformei que ele está num lugar melhor. Eu saí da depressão. Emagreci os 40 quilos. Tirei minha habilitação. Que meu pai sempre quis que eu tirasse. E Dani, eu sempre sinto a presença do meu pai. Nunca mais eu me senti sozinha. Obrigada pelo seu trabalho. Pelo seu canal. Você ajuda muito as mulheres. Alice, obrigada por ter dividido essa história tão linda. E do seu pai, né? É muito triste. Gente, eu não sei nem se é triste a palavra que fala. Mas é surreal. Você estar com uma pessoa e saber que ela vai morrer. Muitos pacientes, né? Às vezes, em fase terminal. Eu quis ler a história dela. Que eu sempre gosto de falar isso para vocês. Porque eu sei que tem muitas meninas que me acompanham. Que passam pelo luto. E é muito difícil, né? E eu passei por várias vezes. Eu não tenho mais meus pais. Eu não tenho mais meus avós de lado nenhum. Meus tios. Muitos falam assim. Eu não sei o que acontece na minha família. As pessoas, elas se vão muito novas. Muito rápido, sabe? Mas, você... São mortes diferentes, eu acho. Vou dar dois exemplos a vocês. Por exemplo, a minha mãe, quando ela faleceu. A minha mãe, ela dormiu e não acordou. Então, foi algo assim que ninguém esperava. Minha mãe foi uma morte muito rápida, né? Ela morreu de aneurisma. Ela teve aneurisma durante a noite. Acredito assim que dormindo. Ela não acordou mais porque ela entrou em coma. E no outro dia de manhã, ela veio a falecer. Então, foi uma morte rápida. Foi uma morte surpresa. É aquela morte de supetão. Que você, primeiro, não consegue nem aceitar. Aliás, qualquer morte você não consegue aceitar. Você pensa, meu Deus, como assim? Ela estava aqui ontem, estava rindo. Estava falando comigo no telefone. Estava fazendo planos. E hoje ela não está mais aqui? Tipo, são coisas que não entram assim na sua cabeça. O meu pai, ele morreu muito novo. Como eu já falei várias vezes aqui no canal. Só que o meu pai, ele tinha um problema muito grave. Meu pai morreu de cirrose. Já contei pra vocês. E meu pai tinha um problema grave no fígado. E eu lembro que o médico, ele... Assim, claro que nada era falado abertamente lá em casa. Na nossa frente. Mas, pelas idas e vindas do hospital. Meu pai já tinha entrado em coma algumas vezes. Já tinha quase morrido algumas vezes. E tinha sobrevivido. A gente sabia que não tinha mais cura. Era questão de tempo. Assim, é muito difícil aceitar. Muito difícil. Você sempre acha que vai ter uma esperança. Que o milagre vai acontecer. Que vai curar. Que vai voltar a ser saudável. Que não é possível. Como é que meu pai vai morrer com 41 anos. Claro que você não fica pensando naquilo. Na verdade, eu vou falar três experiências pra você. Porque a do meu pai era uma coisa que a gente acreditava que ia ter um milagre. Não, alguma coisa vai acontecer. Meu pai vai ficar bom. Talvez se fosse hoje em dia, né? Ele não teria morrido. Não sei, hoje eu tinha que ter transplante de fígado. Ou disso, daquilo. Mas naquela época, 1991. Quando meu pai morreu. A medicina também não era tão avançada. Mas, eu por exemplo. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês. Eu era o tipo de criança que eu não podia ouvir ambulância. Eu tinha pavor de ouvir sirene de ambulância. Porque eu associava com meu pai no hospital. Então, como meu pai já estava doente há alguns anos. Desde a época que a gente era mais novo. Eu fui crescendo com esse pânico de ambulância. Se eu vi uma ambulância, eu já achava que estava indo pra casa do meu pai. Que já estava indo buscar o meu pai. Então, assim. Era muito difícil. Muito difícil. Mas, eu acho que por eu ser mais nova. Também não ser falado abertamente. Pra mim e pro meu irmão. A gente tinha esperança que meu pai fosse ficar bom. Aí, a gente teve a terceira experiência. Que eu acho que foi bem dolorosa. Também. Que foi com a minha madrasta. Com a tia Ceia. A tia Ceia, ela teve um câncer. Né? É... Ai, gente. Eu sou péssima de datas. Mas, primeiro, ela teve um câncer. Esse câncer foi curado. Tá? Fizemos até uma festa. A tia Ceia tá curada e tal. Mas, seis meses depois. Infelizmente, esse câncer volta de uma forma avassaladora. A tia Ceia teve câncer de estômago. No estômago dela. E por mais... É assim. Gente. É difícil até falar. Aliás, tanto a tia Ceia quanto o meu pai é engraçado. Nunca demonstraram tristeza, sabe? E a tia Ceia tava sempre ali. Firme, com sorriso no rosto. Né? Tentando passar pra gente. Que, nossa, tudo vai ficar bem. Né? Tudo vai acontecer. Mas, a gente já sabia que não tinha mais como. E essa era a pior parte. O tratamento dela era paliativo. Então, assim, a gente já convivia com ela. Sabendo que não teria mais como ela sobreviver. E isso é muito ruim, gente. Porque é um câncer muito agressivo também. E... Ela emagreceu muito. Acho que ela morreu com 30 quilos. Foi um câncer muito agressivo. E é muito difícil você ter que lidar com isso, sabe? Você... Nossa. Você tem que conversar com a pessoa. Sabendo que... Tudo é uma despedida, né? Sabendo que logo essa pessoa não vai estar mais ali. É... Que essa pessoa não vai estar mais com a gente. E os médicos deixaram claro, assim, que não tinha mais... Como não tinha mais o que fazer. Igual eu falei pra vocês. O tratamento dela era paliativo pra ela não sofrer. E olha que ela sofreu. E... É muito difícil, assim, esse tipo de história, né? É... Eu tenho certeza que você sente a presença do seu pai. Como eu também sempre senti a presença do meu pai comigo. Eu não sei o que tem do outro lado. Eu acredito em vida após a morte. Eu acredito que a gente vai pra algum lugar e que não acaba aqui. Eu acredito também que a gente tá aqui numa missão. Que a gente tem a hora certa pra ir embora. Que a gente não sabe qual é. Mas é muito difícil falar desse assunto. Porque... É... São pessoas, né, gente? Que a gente ama e que a gente perde. Que a gente não vai ter novamente. Que a gente não vai ver novamente. Então, assim... Eu passei por essas três experiências. Uma morte inesperada. Meu pai, que a gente tinha certeza que... Ia acontecer um milagre. Não, meu pai era novo. Ele não vai deixar a gente aqui. Né? E a tia Céia que, infelizmente, aconteceu, né? Do câncer voltar e vir numa forma brutal. E em poucos meses ela não tá mais aqui com a gente. Então, se você também tá passando por isso, a gente é difícil, mas a gente tem que entender, né? A gente tem que entender que a pessoa tava aqui, ela passou na nossa vida. Cumpriu a missão dela e, infelizmente, teve que ir embora. Então, Alice, muita força pra você. Eu tenho certeza que o seu pai veio se despedir de você nesse sonho. Como eu já contei várias vezes aqui o sonho que eu tive com o meu pai na noite que ele morreu. Eu tenho certeza que ele também veio se despedir de mim. Eu tenho certeza que ele veio também falar que tudo ia estar bem. A minha mãe... Ela... É engraçada, né? Ela teve um aneurisma. E eu lembro que minha mãe era uma mulher muito bonita. Uma mulher muito vaidosa. E a minha tia, que é médica... Lembro quando minha mãe morreu, que foi um choque, assim, pra todo mundo, pra falar a verdade. Minha mãe, ela morava com a minha avó. Vocês teriam uma ideia, ela cuidava da minha avó. Porque a minha avó que tava mal de saúde. Não que tava pra morrer, não. Tava mal de saúde, de idade e tal. E quando a minha mãe morreu... Muita gente da minha família... Entendeu que era a minha avó que tinha morrido. Porque... Acharam que tinha dado a notícia errada, sabe? Tipo... Como assim? Né? Não, não é possível. E... Aí eu também fiquei me perguntando... Meu Deus, por que, né? Novamente, essa perda... E eu lembro que a minha tia, ela é médica e ela falou... Ela falou assim, olha... Claro que não... A gente não tem como 100% prever o que teria acontecido se ela tivesse sobrevido. Mas como ela tinha tido danos neurológicos... Neurológicos, né? Muito graves. Ela falou assim... Eu acho que sua mãe ia ficar... Ela ia ficar de uma maneira, talvez, vegetativa na cama. E aquilo me confortou muito, assim... Na hora de saber que minha mãe não tinha sobrevivido... Porque eu não conseguiria imaginar a minha mãe numa cama. Minha mãe é uma mulher que saía... Se arrumava maravilhosamente linda todos os dias. Saía pra trabalhar, fazia, acontecia. Minha mãe viveu a vida dela, né? Viajou, teve 400 mil namorados. Viajou o mundo. Fez e aconteceu. E eu ficava pensando assim... Não, minha mãe nunca ia conseguir ficar dentro... Em cima de uma cama ou... Semi-vegetativa com alguém ajudando. Ou tendo que usar fralda. Sabe? Então, assim... Aquilo me trouxe um certo alívio. E a tia Céia... Eu... Né? A gente... Às vezes... É porque a gente se apega tanto à pessoa, né? A gente se apega... A gente ama tanto à pessoa... Que a gente não quer que a pessoa vá. E a tia Céia, assim... Estava sofrendo muito, gente. Muito, assim... Horrores, sabe? E... Ela realmente descansou. Literalmente, ela descansou. Né? Uma mulher também muito ativa, muito bonita. Que vivia saindo, viajando. Nossa! Tia Céia não sabia o que fazer. Ela tava aqui... Ela não conseguia ficar parada. Ela tava toda hora inventando um negócio pra fazer. Então, assim... Foi uma pessoa que literalmente descansou. Então, eu acho que... É difícil a gente lidar com perdas, né? Mas... Infelizmente, a gente tem que se acostumar. Né? São coisas que acontecem na vida... Ai... Na vida da gente. Mas é isso. Eu queria ler essa história pra vocês. Porque... Da mesma maneira que eu sei como ela sofreu com a falta do pai dela, né? Também sofri muito com a falta do meu. E assim como o pai dela, eu tenho certeza que o meu também veio pra me confortar, sabe? Pra... Quando eu tive aquele sonho com o meu pai... Pra quem não me assiste aqui, na noite que o meu pai morreu, eu tive um sonho com ele. Ele dizendo que me amava, que tudo ia ficar bem. Que não era pra eu ter medo. Porque eu tinha muito medo, assim, de gente morta. Eu tinha muito medo de pessoas que morriam. Tinha muito medo de ver a pessoa. Sei lá. Gente, eu não sei. Eu tinha uma neura, assim... Com isso. Eu não conseguia nem ir no banheiro fazer xixi sozinha à noite. Se eu pensasse que morreu alguém perto da minha casa, que eu conhecia, que eu ia ver a pessoa. Então, eu tinha muito isso. E o meu pai, nesse sonho, ele veio me falar que nunca mais eu ia sentir isso. E que tudo ia ficar bem. Que era pra eu confiar. E desde que meu pai falou isso, eu sempre confiei. E realmente, tudo ficou bem. Né? Tivemos muitas coisas, assim, na vida. Muitos problemas e tal. Mas sempre, sempre eu confio que tudo vai ficar bem. E desde sempre, esse é o meu lema aí da minha vida. Mas é isso, gente. Um beijo. Tenho certeza que muitas de vocês aí também tiveram perdas significativas da vida. Não é fácil. Mas a gente tem que aprender a lidar com elas. Beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.